Moradores da zona rural de Piripiri se manifestaram contra a presença de uma empresa de Brumadinho, Minas Gerais, que pretende explorar minério de ferro na região. De acordo com informações obtidas pelo canal, o empreendimento avança na medida em que os moradores apresentam questionamentos e se manifestam contrários. A empresa Leon Mini Empreendimentos e Participações Limitada é uma sociedade empresarial de Brumadinho que tem como atividade principal a extração de minério de ferro. O foco principal da exploração seria a localidade Residência, onde recentemente ocorreu um encontro entre líderes da comunidade e representantes da empresa, intermediado por servidores do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Participaram representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piripiri, FETAG, Comissão Pastoral da Terra, Cáritas e Fórum de Convivência com o Semiárido, dentre outros. A agricultora Marta Soares, de residência, disse que a extração não vai trazer nenhum benefício para a comunidade e, por isso, todos se posicionam contra. José da Silva, presidente da Associação de Moradores, disse que a implantação não será aceita. Totônio da CUT, como é mais conhecido, representa o núcleo da FETAG naquela região e afirmou que a comunidade está fortalecida no protesto. A empresa Lyon Mini, em empreendimentos e participação ilimitada, é considerada inapta pela Receita Federal por omissão de declarações. Possui capital social de apenas R$ 50 mil e há muitos protestos contra sua atuação em vários estados.